Algum dia eu vou virar uma diva famosa e eu vou ficar muito rica! Então isso é pelo dinheiro? Qual é a graça de se ter dinheiro afinal? O dinheiro só atrapalha as pessoas. Não atrapalha não! Dinheiro é importante! Você não entende porque nunca precisou se preocupar com dinheiro. Mas o dinheiro é importante sim! Sem dinheiro não dá pra comprar batata pra comer, você passa fome! Se o povo não tem batata, então ele pode comer filé! Ai, sua riquinha escrota!